Eu recebi a retribuição e o carinho da família Euclidense representado aqui por todos os atletas que deram sangue e que mostraram que o sertanejo é acima de tudo um forte, como já dizia Antônio Conselheiro e Euclidio da Acuia no livro Sertões. Eu não poderia deixar de agradecer ao meu colega prefeito Loro Maia pela bela recepção e nos receber tão bem aqui em Filadélfia, essa cidade tão bem administrada, como também agradecer ao nosso prefeito Renatinho, na cidade de Andorinha marcando presença e ao grande prefeito, o desportista Zé do Rapo, que mostrou também o amor ao esporte e o carinho à sua seleção. Eu queria dizer que na guerra existem estratégias que vencem quem ama melhor. Então, se aquela viagem do Banzaré foi tudo pensado, a gente poder superar a força de Itiúba, porque eu não sei o que é isso aqui não. Todo mundo entrou na final sabendo a superioridade de Itiúba, atletas renomados de intermunicipal, jogadores da base do futsal que fazem jogadas ensaiadas a todo momento, mas nós temos grandes jovens, grandes atletas que têm acima de tudo amor a essa camisa, amor aos seus familiares que acompanharam a todo momento a competição e sim, um grande respeito pelo futebol clube, porque todos são campeões, todos vocês são merecedores desse tipo. Acompanhei de perto, muita gente criticando e falavam a eles que não passavam na primeira fase com o futebol que estava jogando. E eles demonstraram, sabe aonde? Dentro de campo. E é por isso que vocês estão aqui hoje para receber esse troféu de campeão. E eu em nome do município Cris da Cunha, Zé Eduardo. Quero lhe dizer, como bem você disse, eu participo aí de três competições, essa é a terceira. Em 2017, nós somos vice-campeão do Intermunicipal. Em 2018, nós somos terceiro colocado do Intermunicipal. E agora, somos campeões da Copa do Cisal e eu agradeço a Deus a cada um de vocês também. Você e o nosso capitão Rael vão pegar aqui essa taça, vocês dois, porque eu não posso falar de seleção clidense e não falar desse cara, o Neném. O Neném, ele sempre representou muito bem a nossa seleção e ele tem passado a experiência para essa juventude. E aquele gol que você fez lá em Manzaé, aquele gol de Fapa, aquele pênalti que você pegou em Biritinha e aquele pênalti que você fez, era um sinal de Deus. Mostrando que esse título é uma lança e a resposta para a gente. Parabéns, é campeão. Fiquem com Deus e estamos juntos. Obrigado, meu Deus.